Quantos pontos faltam? Falta mil. Fala, rapaziada! Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E agora, meu amigo, se não for útil, eu vou desistir. Não vou, não. Vai dar certo hoje chegar na primeira divisão ou eu mudo o nome do meu canal de Linker pra Linker. Porque não pode fazer promessa em vão, senão dá errado, né? Luizão tá aí, Luizão tá rindo de fundo. Fala isso. Rindo nervoso, rindo nervoso. Rindo nervoso, rindo nervoso. O último episódio a gente foi garfado, garfado. Foi mesmo, foi mesmo. Garfado, colherzado, facado. Tudo que vocês pensarem, a gente foi. Então agora tá faltando 43 pontos pra chegar na primeira divisão. É duas vitórias deliciosas. Duas vitórias deliciosas. Então assim, Donnie, você tem que ajudar a nós. Eu vou começar já fazendo o DM do vidro. Ô, do vidra. Vamos lá, começar a fazer ele. O intuito é melhorar o time? O intuito é melhorar o time. Olha ele aí, ó. Fibra! Eu vou fazer assim toda vez. Se eu fizer um gol, eu vou falar, vou narrar, dê jeito. Fibra! É, olha lá, olha lá, olha lá, ele lá. Fibra! Fibra! Cadê ele, gente? Ele é tão ruim que ele nem vai sair da carta? Não, me recuso. Eu me recuso. Parece que ele tá mais ou menos no mesmo shape que eu. Olha lá pra vocês aí de lado. Tá, ele tá no estilo. Sei não, hein? Sei não. Ai, meu Deus. Vamos lá, então. Vamos ver se vai ser o único pack de hoje. Eu vou dar a vez pro Luizão. Primeiramente, eu vou fazer o bug do Haaland aqui. Se é um bug do Haaland, nós não somos nada. Conta uma piada aí em contexto disso. Porque sabendo que você fez curso lá na Praça é Nossa. Uma piada? É... Eu já achei o donato. O índio... Quando os portugueses chegaram ao Brasil, o que era o índio? Ele era corrupto. Ele era inocente. Ele foi enganado. Qual é a resposta certa? Então lá vai. Segura. Vai, vai. A resposta certa tá nesse pacote aí, ó. Vai! Walk out! Um toque, olha lá. Walk out. Beleza. Segura. A mão que ajuda. A mão que ajuda. Ah, não. O que é que é isso? Quem? Quem é isso, velho? Oitenta e seis. Oitenta e seis, de overall. Vai vir um foco. Vai vir um foco. Ai, Mamisevic. Ó, vamos lá. Fizemos o player pick pra gastar tudo que tinha ali. E se não tirar pelo menos um noventa mais bom, eu vou fazer o Pelé por empréstimo. Eu vou apelar. Eu vou abrir logo primeiro, que o Luiz abriu o que lá, né? Ai! E é quatro, rapaz? Ah, não tô falando. Eu tinha que ficar no outro. O que eu falei que eu falei, velho? Ixi! Ixi! Ixi, rapaz! Tá tomando forma, o Duro ao topo. Eu tô tomando. Meu Deus. Olha lá, Tots. É, ruim demais. Não dá, né? Mulei. Eu vou abrir aqui do lado o Modric, filho. O que é isso? Vai, eu também vou abrir. Vai, Varane! Jesus. Isso foi ruim. Vanda é triste. Vai, vai, Luizão. Vai, mas o Modric ali já é meio caminho andado. Gordinho, cara. Não, mas o Modric não vai me impedir, não, de fazer o devido, Pelé. Não. Ele não vai me impedir, não! Eu vou contra a minha palavra, quer dizer, mítico. Tô falando aí, sabe? Tá muito bom de repetir isso. Cara, agora é o negócio. Quem que é o nosso ponta-direita? Não, mas pode... Não, não, não. Não, não, não. Vamos pegar isso aqui que talvez dá pra fazer um DM. Foi você que abriu isso aqui, Rui? Rui, 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 Rui. Rui, 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 Rui. Rui, 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 Rui. Rui, 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 Rui. Rui, 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 Rui. Rui, 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 Rui. Rui, 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 Rui. Radrecão, 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 Radrecão. Cara, agora é o seguinte. Vai vir ele aqui, ó. Vai vir ele. No primeiro vai vir ele. Papai, seja bem-vindo, papai. Papai Anderson Talisca já jogando pelo seu novo clube lá da Arábia Maldita. Vai. 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 Vai sua vez. É, não tem jeito de gravar aqui em casa, não. É sério. É sério. Por isso que eu vou mudar semana que vem. Conversar com quem eu tô gravando, meu parceiro? Não, não tem lógica, não. Não, não sabe, não. Não tem lógica, não, velho. Meu Deus, cara. Como que pode, velho? Não, velho. O que é que eu quero que eu escrisse isso aí? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não tem jeito, não. Não tem jeito comigo, gente. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não tem um pingo, não. Não, eu que abro. Vou abrir, vou abrir. Tô pistola já, ó. Olha lá. Ben9, não sei das canas. Oh, meu Deus. Vai, Luiz. Abra o último. Luiz, tá passando mal. Olha lá. Ai, meu Deus. Como é que faz? Vai jogar o Christensen agora? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, player, pica 88 mais agora sem os agentes da EA. Vai, Luiz. Aperta. Sua vez. Depois é o meu. Vai. Vai acabar. Chave de ouro. Fui ou foi, mas não foi bom também. Pega esse Neuer aí pra eu mandar ele no DME já de novo. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Meu Deus. Brincadeira, hein? Olha lá, bebão. Vai linkar com quem, véi? Não linka. Fih, é pra despedir. É pra acabar. Pelezão de empréstimo. Cinco jogos. Chegou lá no ataque. E o time tá assim. Enquanto começar o jogo, vai ficar aqui ele e o Vinaldão de volante, né? O modo do time Vinaldão. Pelezudo no ataque. Neymar na ponta. Ô, dó desse Neymar, viu? Coitado. Ah, quanto mais não? O Vidra vai entrar e toda vez que o Vidra fizer um gol, eu vou gritar. Vidra! Prepara. Ai, que isso, cara? Eita. Vem goleiro. Ah, nota. Meu Deus. O time do Circo entra em campo. É o Circo de Soler. Entrando em campo, velho. É o time do Circo. Meu Deus. Não tem como, mano. O time dele é muito avançado. Que que é isso, mano? Que que o Sanji tá fazendo ali, velho? É o Circo de Soler do mesmo, velho. Que isso, esse Neymar? O Neymar é muito ruim, né? Ah. É o Circo de Soler do. É, nós não queremos subir, nós não queremos subir, nós não queremos subir. É porque nós tiramos mais as fofanadas, time. Mano, mas que que é isso, Luiz? Cadê aqui o Klaus, velho? Também não sei. Cadê o Klaus? Toda hora você... Olha lá. Nossa, esse Cris tem que ser ruim demais, parece. Não dá pra voltar o fofanão, tá? De, né? Vai não? Mas não tá impedido esse cara, velho? Não vai, então, velho. Não, mas não tá impedido esse cara, não? Eu tenho que ver depois, então. Porque eu quero saber quem que deu condição, mano. Porque se não tá impedido... Quem que deu condição ali, cara? Como que é lógico isso? Na central do apito, a Nadine Bastos acompanha tudo e interpreta o lance pra gente. Alô, Nadine, boa tarde. Olha o Sanches. O Sanches não quer saber, o Sanches não quer saber. Boa. Vamos lá, vamos lá. O Sanches não quer saber, Luiz. Ele quer ser volante. Ele não tá nem aí. Não quer, não. Ele não liga, não. Deu? Ai. Ah! Esse James é ruim demais. Olha isso aí, mano. Olha isso aí, velho. Vai. Impedido, né? Ah, se não tá impedido, então acabou. Nem o cara acredita, mano. O cara não faz gol porque ele não acredita. Véi. Não, mas é sério. Ele não acredita que não tá impedido, mano. Tô falando sério. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Ele não acredita. É sem lógica isso. Me desculpa, mas eu tenho que ver sinceramente. O primeiro, o primeiro gol dele... O primeiro... Um dos gols dele aí... O que que aconteceu? Porque não tem lógico, velho. E Klaus também. Jesus, viu? Olha lá, mano! O que que é isso, velho? Não, é sério. Não. O que que é isso, mano? Uai, eu não entendo... Não, eu não entendo. Eu juro que eu não entendo. A bola pro goleiro, velho. O cara vai dar um chute pro meio da área, mano. Não, uai! Olha isso, mano! Ele é muito pesado, velho! Deus me livre! Do cara ainda! Vai, dentro da área. Tá passando mal, mãe? Ah, eu pensei que você tava passando mal. Ah, mano. É bizarro, é bizarro, é bizarro. O time do cara. Papai Cris. Verratti. Verratti. Mas ele tem um Kulusevski ali, ó. É só pra linkar. O Kulusevski é só pra limpar. É só pra linkar. É só pra linkar o Kulusevski. É só o Messi e 99. Certeza. E por que que ele não colocou o Mendy na lateral direita? Direita. Pois é. Bom, vamos, Irlanda. Se perder essa aqui, o sonho acabou. A verdade é essa. O quê? E eu vou te falar. Os caras são argentinos. Categoria. Rinaldo. Cadê nós atacantes? Ah, a ponta. Maravilhinho. Pênalti. Pênalti. Não tô nem aí. Eu não quero bater. Eu não quero bater. Se eu for bater, eu vou bater com o Fofanagem. Eu tô falando. Hum, que Fofanagem. Ai, ai, ai. Pênalti, claro. Enviou a perna dentro da perna do James. Vai, Irlanda. Se vira. Ah, não. Se vira. Não vou bater com nem mais, não. Modritte. Nas suas mãos. Modritte. Eu vou bater no meio? Vai, Modritte. Ah, vai. Modritte bateu. É gol. É gol. É gol. Tá lá. Gol. Eu minei lá na direita e soltei. Boa, Irlanda. Engenho. Enganei dois bestas. Vai passando. Lindo, lance. Segurei. Segurei na boa. Segurei na boa. Vai embora. Agora dá uma recuada. Você vai ficar impedido. Eu vou no fundo, hein. Eu vou no fundo, hein. Lindo, a bola bailando. Olha o gol do Ney. É. É por isso que não sobe. Ele faz a galinha. É por isso. É por isso. Vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Tomara que eles tenham uns 2.500 pontos. Isso. Ó. Nossa. Nossa. Vai, rei. Vai, rei. Ih, aí reizou. No meio. Ai. Ah, não, mano. Vai tomar no cu. Era o golaço do rei, mas o rei, eu vou falar pra você. A coroa dele é pesada demais. Tá impedido. Tá impedido, tá impedido, tá impedido. Tá, não. Tá louco. Que diabo de coroa pesada desse rei do c... Ai, velho. Nossa, sério, velho. Tô ruim, velho. Deus me livre. Coroa de titânico. Ele é nível, ele é nível. Eu te rio aí, velho. Eu tô falando, velho. Pili. Caneta! Caneta! Pili! Ah, Pili. Que caneta do Pili, velho. Ele é muito bugado no drible curto, mas ele é muito ruim. É, ele é muito bugado. É depois que precisa, na hora que precisa dele. Lindo, a bala vidra na cara do golo. Chegou pra fazer, Lindo! Ah, não. Ah, não, velho. Meu Deus. Como pode chegar? É, não tem como aumentar um joguinho lá no Pelé, não? Boa, agora é a hora do Pelé. Agora é a hora do... Ah, o Santos não quer, né? O Santos é volante, né? Ainda bem que foi agora. Ainda bem que... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou segurar aqui um pouquinho. Uma ouvidra? Vou falar pra você, viu? Pô, mano, né? É horrível, né? É... É horrível. Pô, os caras tinha 1829 só, mano. Vê 24. Vê 24. Voltou, faltam 40. Duas win. Então, se ganhar, teremos quase que uma final. Olha o time, né? Churupita! Mas eu quero correr pra cima do Laporte. O que é meu jogador de atacante? O Foden e o Firmino, será? Foden e o Firmino. Foden e o Firmino. Se ganhar essa, aí vai rolar mais uma partida. Se perder, adeus. Já apertei aqui e bora. Beleza. Vou ter feito a falta. Vou colocar o cara lá. Pode, pode. Ah, mano. É sério, não. É sério. É a torna do... A bola... É a torna do circo, mesmo. Vou ser sincero aqui. A bola foi... A bola pegou na trave de uma força e ela voltar desse jeito, mano, no pé do cara é teleguiado. É a turma do circo. É a turma do circo. É a turma do circo. É teleguiado. É teleguiado. Ah, por quê? Não, não. Não, não, não. Beleza, eu pensei que ia chutar pra fora, velho. Eu jurava que ia chutar pra fora o Lorne e Marley. O que você tá achando, Pelé? Pelé é o melhor, hein? Entre os coelhos, hein? Mas, mano, é muito autoblock, cara! Mas esse vidro é horrível. Passei. Fui. Ah, mas olha o passe. É a assistência, né, mano? Foi. Ah, mas pelo amor de Deus, velho! Não tem lógica, mano. A gente joga direitinho, mas... Outro minuto. Outro minuto. Vai, vai, vai. Ah, velho, velho. Que pariu, Modric. A gente joga direitinho, mas não faz, velho! Não tem ideia de finesse com esse Reginaldo. Que isso? Ah! Gol, gol! Modric! Modric de esquerda! Deu um toquezinho. Falou aqui não, caralho. Mandar. Vou dar um chapéu no goleiro. Filado! Vai tomar no seu c... Ah, não, velho. 2x1, filho da c... Ah, não, velho. Ah, não, velho. Seu c... Faz um garotinho, velho. Nossa. Mas não tem condição, não, Luiz. É sério, o Pelé é mortíssimo, cara. Tá morto. Boa. O que é isso, mano? Alô, time no c... Meu Deus do céu. Vai, pega o goleiro, pega o goleiro, pega o goleiro. Boa. Nossa. É especial, de qualquer jeito. Ah, doido, velho. Meu Deus do céu. Ai, velho. Não, tem que olhar os números dessa partida, velho. Ali, ali o goleirão ajudou, viu? Porque... Olha isso, velho, olha esse número dessas partidas, velho. Eu ganhei 24 pontos e agora falta 16. Pra prender a divisão. 16. É, agora! Pela segunda vez ele tem essa sensação. Agora eu vou jogar mais sério do que nunca. Eu nunca mais vou dar um chapéu. O time do cara é bom. Esse da Cry, entrega o ouro. É, vamos que vamos. Vamos que vamos. Don't be, se nós enfrentamos um Cry, passou a girar o ombro de nós. Passou. Vamos que vamos, vamos que vamos. Malemolência, malemolência. É um só. Ah, não, os cara tá lá no meio, os três, velho, bugado. Ah, então agora que você vira. Ah, não, eu vou ter que ganhar desse jeito. Dogão Araújo, o nome do cara. É um cara, é bom, já tem muita atenção nós de defender. E vamos atacar bem, porque dá pra fazer gol aí nesse cara. Dá pra fazer gol aí nesse cara, nós estamos jogando com 14, né, velho? Nós temos que ganhar. É agora, Nenê! É agora, Nenê! Quem que é esse aqui? Vou tocar. Piler. Nunca fez um gol na vida dele, o Piler. É ruim demais, o Piler. Ele esquece da bola. Cadê os laterais, cara? É ruim demais, o Piler. Cadê os laterais? Tomando. Nossa, ah, mas aí, vou te falar um negócio, velho. Ah, é triste demais isso, velho. É triste demais isso. É triste demais. Realmente, não tem outra palavra pra dizer isso. É triste demais. É triste demais, mano. Mano, como que sobram todas, velho? É triste demais. É triste demais. Esse Pelé, mano, pelo amor de Deus, é triste demais, velho. Não tem o que dizer, velho. Pelé, Pelé! Olha lá. Ele demora demais! Ele é o pior, velho. Ele é o pior, mano. É sério? Vou mandar aqui dentro. É, vou mandar. Ai, cara. Como que pode? Como que pode, cara? Vai! Toma! Ah, como que pode, velho? Como que pode? Velho, o jogo é bizarro, velho. O jogo é bizarro, mano. Não! O time do circo! É o pateta! É o time do circo! Só tem pateta! Só tem palhaço! É o time do circo, velho. Só tem pateta! Não! Quando é nosso goleiro faz o quê? É esse, velho. Olha isso, onde a bola volta pro cara. Olha onde a bola volta pro cara. Tendencioso demais, né? Ele vai cortar. Pega aí. Vou fechar meio aqui. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Mas de novo, velho, quantos palos que esse cara tem, mano? Faz seu gol. Faz seu gol! Faz seu gol! O que você aprontou? Uai, ficou... Ele é direito ou ele é esquerdo, Luiz. Ele tem três de perna. Não, mas tinha que ter batido no canto do goleiro. Não, meu Deus. Ah, foi mal, foi mal. Mas ele é três de perna. Ele é três de perna, né, animei? Não, mas ele é batendo. Não tem jeito. Não tem jeito. É, velho. Isso. É isso. Vai, vai. Calma, calma. Toca a bola, toca a bola. Vai. Entra a bola! Entra a bola! Entra a bola! Madrid! Errou, caralho! Madrid, o rei da... Aperta no direcional. Pra baixo e direita. Pra baixo e direita. Direita, isso. Vamos lá nas laterais? Isso, isso, isso. Falta? Vai embora. Só corre. Corre, 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 corre. Segura a bola. Não faz o gol. Só segura a bola. Vai voltando. Pode voltar. Isso. Segura a bola. 89. Se quiser, tem eu aqui, ó. Ah, piada isso aí, né? Piada, né? Boa. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Tira, tira, tira. Isso. Será? Será? Caralho. Será? Ó, eles estão comemorando, ó. Eles estão comemorando. Será que deu, Luizão? Será que deu com o Pili? Pili fez quantos gols, Luiz? Pili é o melhor. Por que esse Pili, se não é esse Modric aí? Fez zero gol o Pili, velho. Vamos ver, vamos ver. Ó os bugados aí na tela. Vamos ver se por aqui se encerra dual topo segunda temporada. Só falta ganhar 16 pontos. Olha lá, é agora. Ele tinha 1987. Chegamos, chegamos. Eu ganhei 32 pontos e fui pra 1916. É isso, meus rapazinhos. Acabou. Acabou a série. Quase morremos do coração. Agora, peraí, a gente passou a alegria. Já deixa eu mostrar os números do Pelé aqui com quatro jogos e nenhum gol. Feliz demais, né? Finalizamos a série. Amém. Aí, daqui pra frente, talvez eu faça em amistoso com os inscritos pra ter mais vídeo. Mas, cara, pelo amor de Deus, esse Pelé é muito pesado. Ele é muito pesado. Pode ser que ele renda de meia e pra quem quiser fazer, não façam. E é isso aí, cara. É isso aí, cara. Na moral. Não faz. Faz o crush muito melhor, mano. Sério, o Pelé é pesadíssimo. Na curtinha, no driblinho assim, ó. No driblinho da cobra assim. Tá ligado? Bão demais. Mas na hora de chutar e de correr, meu amigo. Cara, é isso aí, então. Alguns inscritos deram a ideia pra sortear a conta. Essa aqui, infelizmente, eu não consigo sortear porque tá no e-mail pessoal. Mas é a partir da temporada que vem, no próximo FIFA 22, eu vou criar um e-mail só pra isso. Sempre que chegar na primeira divisão, a gente vai sortear a conta. Show? Então, obrigadão, Luiz, aí, pela participação. Foi top. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Ainda bem que ficou. Quer dar seu depoimento aí sobre o Pelé? Ah, mano. É um jogador que, infelizmente, chegou nessa parte final de jogo aí, né? Cheio de totes, cheio de summer hits, summer stars, summer verão, summer Q. Tem muita carta, cara. Infelizmente, não dá, né? Pois é, os números dele é bom, mas talvez de meio, né? É, mas o Icon por si só já cansa um pouco mais, né? É um jogador mais pesadão mesmo. Então, fica acabando ultrapassado ali. Não tem jeito, né? É isso aí. É isso aí. Infelizmente, não ajudou, não. É, então, ó. Pra finalizar aí, chave de ouro. Parabéns, primeira divisão. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Deixa muito like aí. Até a próxima temporada no FIFA 22. Aquele abraço é nóis. Eu fui. Deus abençoa! Deus te abençoe, Modrinho! Música 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 Música